Ah, nada é melhor do que o exercício físico de manhã cedinho. Tive uma ideia, vou me cair no dia todo. Que legal, o Isaac também está se exercitando. Ai, que fome, eu vou comer uma fruta. Que fome, eu comi uma fruta. Frutas fazem muito bem para a saúde. Frutas fazem muito bem para a saúde. Hein, Bresson, o Isaac está me imitando. O Isaac está me imitando. Ah, ele está me imitando mesmo, né. Mas eu já sei uma coisa que ele vai parar de me imitar. Aham. Ixi, a técnica da vassoura não deu certo. Mas tem uma coisa que ele nunca vai conseguir me imitar. Não vai conseguir me imitar. Mas eu vou conseguir sim. Olha a da leitura. Olha a da leitura. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não tem como o Isaac me imitar, né. Se ele não sabe ler. Aham. O Isaac era governado por um farol severo. Os heróis tinham muito trabalhado nos trabalhos. Esse farol manda matar todos os bebês hebreus. E nessa época, nós ficamos com as figurinhas. Porque eu conheço as figurinhas. Aham. E estava com a teoria de uma guerra. Tem um dia espertinho. Ele nem sabe ler e está inventando. Ai, o livro não deu certo. Mas essa ideia, ele nunca vai conseguir me imitar. Eu vou jogar vôlei. Ele não sabe jogar vôlei. Aham. Eu sei jogar vôlei sim. Oh, não. Já sei. Tive uma ideia. Lá, 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 lá. Isaac, vem me imitar. Tem até um pincel para você. Tô aí. Ah, Ixi. Não fala. Ah. 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 Ih. Hi. Oi. 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 É o Joãozinho. Eu estou aqui. Ixi. É o Joãozinho. Ixi. O que é e deu em sair? Diz que ela não me escuta. O que é isso? Estapuceira no ouvido? Vou fazer outro Rios. Ah, eu já sei. Eu vou imitar ela. Oh, não. Agora eu vou ver como ficou. Agora eu vou ver como ficou. Que voz estranha. Que voz estranha. Parece com a minha. Parece com a minha. O que é aquilo? O que é aquilo? Que coisa estranha. Tem alguém do meu lado. Alguém do meu lado. Parece o Joãozinho. Parece o Joãozinho me imitando. É você. É você. Tu tá me imitando? Tu tá me imitando? Ele tá me imitando sim. Ele tá me imitando sim. Ah, tive uma ideia. Ah, tive uma ideia. Agora ele nunca vai conseguir me imitar. Olha só. Maquiagens para passar de verdade. Mas agora chegou a grande hora. Ele vai passar tinta na cara dele com certeza. Mas agora chegou a grande hora. Ele vai passar tinta na cara dele com certeza. O que? Lá, 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 lá. Oh, não. O que é isso, meu filho? Calma. Oh, não. Oh, meu Deus. Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Esse Joãozinho não cansa de me imitar, mas eu tive uma ideia. Esse Joãozinho não cansa de me imitar, mas eu tive uma ideia. Não, 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 não. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Ai que linda, ai que bebezinha mais fofa, que pesadinha Ai coisinha linda da mamãe, ai coisinha linda do papai, a Guti Guti Não é Guti Guti, é Guti Guti que é fofo em inglês Não é Guti Guti, é Guti Guti que é fofo em inglês Ah não deu certo, mas eu tive uma ideia perfeita que ele nunca, nunca, nunca da vida inteira dele vai imitar Ah não deu certo, mas eu tive uma ideia muito que ele nunca, nunca, nunca vai me imitar Joãozinho, eu vou estudar, olha quantos livros Pra que isso tudo de livro? Eu não vim estudar, eu vim aí brincar Ai tadinho, já sei, eu vou brincar com ele Joãozinho Eu não quero mais te imitar, Isis Vai Joãozinho, é isso daqui ó Ai eu vou Então pessoal, foi isso e eu espero que vocês tenham gostado Tchau tchau E Joãozinho, você está me imitando de novo? Oi, Isis, estava brincando né Isis Pessoal, deixe seu like e se inscreve no Instagram da Isis, tá? E outra coisa, tem que estudar, hein? Tem que estudar pra ser médico, engenheiro, pra ser alguém na vida Vocês vão estudar, hein? Oi Joãozinho, então pega tudo isso de um livro e vai ler todas as páginas que tem aqui Amiguinhos, me siga no Instagram, flor de menina Isis E aí E aí Se inscreva no canal.